Um dia chama outro dia. O medo atrai muitas coisas ruins, mas a confiança em Deus nos traz a esperança de estarmos firmes em todo o tempo. E hoje é o dia que Jesus te convida para confiar nele e acreditar que nesta manhã ele muda a tua história, ele te liberta desta prisão. Hoje é dia de liberdade. Ele trabalha pela tua vida e ele te abençoa. Se abraçado pelo Espírito Santo e fortalecido. Que teu dia seja de paz e proteção. Em nome de Jesus. Amém.